Um pra cá que vem Um pra cá que vem Um pra cá que vem Um pra lhe desistir Um pra lhe desistir Um pra lhe desistir Let's go Easy Easy Na vida bom só se possereu Ta montré o que chan nous semblés Easy Easy O que yo mwé dwe sacrifié M'emsa mwé pas chan posséde Ken se remonté O que fi pap feblé Badone e vin pifo Sentiment myo Fin envahi Ya te bode mpa sa kembé Juntarivé 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 M'emsa mwé pas chan posséde E si mpouvo que m'y ait raison E si m'onté o que o que to E si m'onté o que to Pou de friqué Ou va chan m'imaginer Et pou l'histoire Juntarivé 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 Mike Messer Juntarivé Juntarivé Burk Lela não te me lê, lê que eu apentei Lela não te me lê, lê que eu apentei Lela não te me lê, lê que eu apentei Lela não te me lê, lê que eu apentei Lela não te me lê, lê que eu apentei Lela não te me lê, lê que eu apentei Legenda Adriana Zanotto